Olá, tudo bem com você? Hoje vamos analisar o capítulo 15 do livro de 1 Samuel. Aqui nós vemos que a desobediência, a vontade de Deus, a mentira e a vaidade desqualificam o líder. Saul era da turma do nada a ver. Deus orienta sobre alimentação, nada a ver. Ele fala sobre música, locais impróprios, nada a ver. Já os amalequitas haviam tido séculos de misericórdia, mas não se arrependeram. O pecado precisava ser destruído. Verso 6, assim como Deus poupou os queneus, salvou os ninivitas, o amor de Deus transpõe fronteiras. Deus não destrói sem antes oferecer misericórdia. A forma como lidou com os queneus é prova disso. Verso 9, a ganância falou mais alto que a obediência. Era para destruir tudo. Com o pecado não se brinca, mas o exército de Saul poupou tudo o que era bom. Versos 10 e 29, o arrependimento de Deus não é como o humano. Tem mais que ver com tristeza e mudança de planos. Verso 11 diz, Samuel ficou irado e clamou ao Senhor. Quando você ficar irado, nervoso, faça o mesmo. Clame a Deus, ore ao Senhor. Saúl abandonou-o ao Senhor. Foi isso que entristeceu a Deus e causou a ruína do rei de Israel. Verso 12, Saúl ergueu um monumento em sua própria honra. Quando abandonamos a Deus, o orgulho toma conta e o eu assume o trono da vida. Versos 13 e 14, a palavra de Deus não pode ser parcialmente cumprida. Além de tentar se enganar, Saúl procurou inutilmente enganar o profeta. Ele disse, eu segui as instruções do Senhor. Não dê desculpas para o pecado. Confesse-o. Saúl continuou com suas desculpas esfarrapadas. Disse que os soldados pouparam o melhor dos rebanhos para oferecer ao Senhor, a Deus. E isso era mentira, é claro. Verso 16, servos de Deus não devem perder tempo com conversa mole. Devem sim pregar a palavra de Deus. Samuel disse, fique quieto. Ele não perdeu tempo, o profeta não perdeu tempo com as desculpas de Saúl. Ele tinha uma mensagem de Deus para o rei. 17, Samuel relembrou Saúl de que ele não tinha motivos para se orgulhar. Deus o havia tornado rei. Lembremos-nos sempre de quem somos. O verso 20 diz, mas eu obedeci ao Senhor. O pior cego é aquele que não quer ver. Saúl não enxergava sua condição espiritual. 22, para Deus a obediência é mais importante do que obras vazias. 23, rebeldia e arrogância são tão pecaminosas quanto feitiçaria e idolatria. Mas parece mais fácil condenar as duas últimas. 26, Saúl rejeitou a palavra do Senhor e o Senhor rejeitou Saúl como rei de Israel. Deus nunca rejeita primeiro, mas respeita a nossa vontade. 29 diz, aquele que é a glória de Israel não mente. Amém. Que bom saber que o nosso Deus nunca mente. É o Deus da verdade. E nós temos que imitar esse traço do caráter de Deus. Verso 30, Saúl se preocupava mais com a reputação do que com o caráter. Depois de tudo, a maior preocupação de Saúl ainda era com a sua honra diante das autoridades do povo. 33, Deus não deixará impunes, os impenitentes que destroem vidas. Samuel matou a Gague, porque a espada desse rei ímpio deixou mulheres sem filhos. Deus executou juízo por meio de Samuel. E verso 35, Samuel nunca mais viu Saúl, mas se entristeceu com a condição do rei. Você se entristece por causa dos ímpios? É um capítulo que nos faz pensar sobre muitas coisas, especialmente sobre a necessidade de nós sermos humildes, entender que Deus é quem faz a obra e sempre fazer a vontade de Deus, porque assim estaremos vivendo da forma como é correto viver e estaremos cumprindo aquilo que Deus determinou para a nossa vida. Aprendamos das lições desse livro tão importante, sejamos como Samuel, fiéis a Deus, e não imitemos Saúl, que teve um começo tão bom, mas acabou abandonando o caminho do Senhor. Eu sou o pastor Michelson Borges, desejo a você um dia muito feliz e abençoado na companhia de Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Obrigado por assistir.